Milhões de evangélicos participaram da Marcha para Jesus em várias cidades do Brasil. Em São Paulo, a polícia militar estima que um milhão de participantes se concentraram no final da caminhada. Na capital paulista, os fiéis partiram do centro e percorreram 4 quilômetros até a zona norte da cidade. Segundo a Igreja Renascer, caravanas com 35 mil pessoas vieram de cidades do interior. Havia representantes de outras igrejas, como Assembleia de Deus, Bola de Neve, Batista Betel e Sara Nossa Terra. No começo da tarde, começaram os shows de música gospel. Em Fortaleza, a marcha começou às 3 da tarde. Segundo os organizadores, 150 mil pessoas participaram. Depois de caminhar 6 quilômetros, a multidão chegou à praia de Irassema. Trios elétricos e bandas de música gospel acompanharam o percurso e animaram o evento.